E aí, minha galera, hoje vamos contar umas histórias, né, filho? Tu tá aí, tu tá aí travado por quê, hein? História de quem? A cara de bebo da pele. Fala, fala a história de quem? Rapaz, tu bebeu hoje, bicho. História de quem? Eu tô perguntando. Tu tá com cara que tu me... Vai pra tudo que pariu, cara. Tu vai falar ou não? Ei, olha o palavrão. Sim. Vamos falar do palavrão hoje. Pronto, palavrão. E a gente vai contar umas histórias, então não fala palavrão, não. Vamos contar umas histórias sobre essa casa aqui. História dessa casa, não. Não as histórias que eu soube dessa casa. História dessa casa, não. Não, é sério. Fala a história de mim. Não. Se eu era pequeno, eu era de serra. Não, a gente... Eu falei com você o quê? Eu falei com você o quê? Pra contar a história. Contar a história. Uma história que eu morava lá. Não, meu, eu quero contar primeiro a história que eu soube daqui. O negócio que eu soube. Eu soube o quê? O negócio que eu soube dessa casa aqui. É que você soube dessa casa agora? Eu soube. A gente nunca disse a história dessa casa. Vai, tô amarrado. Tu lembra. Tu mora nessa casa aqui desde quanto tempo, mais ou menos? Essa casa do lado aí. Na minha casa? Sim. Faz o quê? Faz... Faz uns 20 anos? Faz uns 20 anos ou mais. Faz uns 20 anos, mais ou menos, né? Faz uns 20 anos ou mais. Na minha casa. Tu lembra, antigamente, eu ouvi falar que faz uns 18 anos isso. Um senhorzinho que morava nessa casa. Aí tem o quê? Tu lembra, não? O senhorzinho que morava nessa casa? Sim. Contaram a história. Aí tem o quê? Contaram a história pra mim. Eu não sei se é verdade. Pode ser e pode não ser. O que é que você acha? Será que é verdade? Pode ser, pode ser, você é mentira. Não. Não, foi uma história que contaram. Pode ser, pode ser, pode ser. Eu não era nem nascido. Não, eu era nascido já. Eu era criança nessa época. Não era nem nascido. Eu era criança. Eu era criança nessa época. Aí não tem como ter a certeza. Disseram, filho. Que essa casa aqui... Calma, deixa eu falar. Diga. Deixa eu falar como é que foi a história. Diz que o cara que morou aqui, morou muito tempo. Passou, passou anos e anos morando aqui. Aí foi passando o tempo, foi passando o tempo. Quando ele ficou velhinho, disse que ficou velhinho e faleceu, aí o velório dele foi aqui. Foi bem nessa sala aí. Foi bem nessa sala. Aí colocaram o caixão, viraram... Não, o que foi? Vai tomar no rabo. O que foi, rapaz? Olha, não vou... Se tu ficar caindo, eu não rir, pô. É mentira, não rir quando não, né? Não, deixa eu falar. Vai pra você que pariu. Deixa eu falar. Sabe o que fizeram? O senhorzinho botaram aí, né? O caixão dele lá na sala. É? Tu vai contar a minha história lá no centro ou não? Não. Deixa eu contar a história que eu soube? Dessa... Sobre essa casa? Foi a história que eu soube dessa casa. Ah, puta que pariu, cara. Diz que teve um... Um senhorzinho. Quem? Aí ficou aqui. O caixão ficava aqui reto. Aí o pessoal ficava aí em volta, chorando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Chorava, chorava. O pessoal chorando, chorando, chorando. Mas pra você que pariu, olha, olha. Olha, tu não vem com essa média, não? Tu não lembra não dessa história, não? Eu vou... Deandro. Deandro. Tu vai contar a história de mim ou tu vai contar a história do cara que morreu? Não. Então vai ler, Simão. Eu vou... Vai no ropa lá. Calma, rapaz. E pra que esse medo todo? É, não. Deixa eu falar o que aconteceu, homo. Deixa eu falar o que eu soube. Deixa eu falar o que eu soube. Diz que na hora... Hã? Na hora que ele tava... Que tava todo mundo no velório. Quando foi dez minutos pra sair, o enterro. Diz que uma pessoa viu o dedo midinho dele levantando. O dedo midinho dele levantando. Aí todo mundo ficou aperreado. O dedo midinho dele levantando. Levantou. Depois que tava no caixão. Depois que tava no caixão, morto já. Aí todo mundo ficou, rapaz, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Como é que ele tá morto e subiu o dedinho dele. Dá pra entender, né? Aí, pilho. Aí, pilho. Deixa eu dizer como é que foi a história. Diz que quando levaram ele... Levaram ele lá pra o cemitério. Rapaz, puta que pariu, é? Tu não lembra o nome dele, não, rapaz? Lembra aí, mas... Errou mesmo o nome de cemitério. Lembra o nome dele, rapaz? Olha, rapaz. Eu não quero nem entrar nessa casa. Não quero nem entrar amanhã nessa casa. Depois dessa história que eu soube. Essa casa aqui, velho? Essa casa mesmo. Diz, pilho, que depois desse dia... Depois desse dia que enterraram esse velho. Diz que todo mundo que morou nessa casa... Saiu por conta da assombração. Todo mundo que morou nessa casa saiu por conta da assombração. O povo que mora nessa casa, passa quanto tempo mais ou menos morando? É sério. Os últimos... Os últimos que moram nessa casa, passou mais ou menos quanto tempo morando? Essa casa você tava pegando o quê? Não, essa casa aqui que você tá. Sim. Que você comprou. Faz quanto tempo mais ou menos que o último morador morou? Foi uns dois meses mais ou menos, não foi? Faz mais dois meses. Mas foi uns três meses. E o penúltimo? Depois desse? Passou quanto tempo mais ou menos? Aí tem o quê? Passou quanto tempo? Aí tem o quê? 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 Passou quanto tempo? E eu sei? Não, tu sabe sim que tu morou do lado. Passou quanto tempo mais ou menos? Aí passou uns... Mais dois meses por aí. Quanto? Dois. Mais dois meses também? Foi. Tá vendo aí? Diz que todo mundo que consegue... Que mora aqui, passa só dois meses. Diz que não passa mais dois meses não. É foda, né, bicho? Pô, filho da puta, agora depois, pô, é... Me disse isso aí, ó, agora? Tá, eu não sabia que tu ia comprar. Aí me disseram depois, pô. Tu não... Tu já... Tu já dormiu aqui, não? Tu dormiu aqui algum dia? Não, eu dormi... Eu dormi, não. Tu dormisse não? Mas tu dormiu algum dia já? Não, não. Meu sogro, tu dormiu a namoradinha aí? Namorar é uma coisa. Mas foi durante o dia ou foi durante a noite? Durante a noite. Foi durante o dia ou durante a noite? Da noite. Foi de noite? Tu não ouviu nada? Não ouvi nada ou não, bicho? Tu não ouviu nada, não. Mas era que hora mais ou menos, assim? Mas eu tô ouvindo que eu já sabia... Não, a hora, a hora. Foi a hora... Eu também tô ouvindo que eu já sabia disso aí, também? A hora mais ou menos, sabe por quê? Porque ele disse que tem uma hora, mais ou menos. Uma hora mais ou menos, que é a hora que acontece alguma coisa. Entendê-se? Uma hora da... Diz que tem um horário da noite. Uma hora da manhã? Não, da noite. Uma hora da noite? Um horário, um horário assim, mais ou menos, da noite. Um horário. Não tô falando que é de uma hora, não. Eu tava aqui. Eu tava aqui era umas oito pra nove horas. Pronto. Tá vendo aí? É melhor tu não passar de nove horas, não. Depois de nove horas, disse que acontece o moeiro todinho aí. Aí, pedido, deixa eu dizer a tu como é que foi o negócio. Depois de nove horas... Depois de nove horas da noite. Por isso que o pessoal aqui não passa mais de dormir, não, pô. O pessoal que mora aqui. Por conta disso. Tu não sentisse nada. Uma presença, assim. Sentisse nada. Sentisse nada. Apoio pra ele. É, tu vai pra... Olha, olha. Olha, deixa eu dizer o negócio a tu. Sabe o que ele me disser também? Ele me disser assim, olha. Você deu uma olhada. Uma olhada naquele banheiro. Olha você só, o parqueiro agora não rouba nenhum. Você deu uma olhada naquele banheiro. Olha você só. Que disse que o último dono não tomava banho naquele banheiro. Bota, pega a vacuia e tomar banho lá fora, lá atrás, no quintal, porque tinha... Escutava uns negócios no banheiro. Vamos tá olhando lá? Vai tomar no ar, o que vai... Não, é sério, pô. É sério, é sério, é sério. É sério. Eu vou contigo, eu vou contigo. Eu vou contigo. Eu vou contigo, bora. Eu vou contigo. Agora vamos devagarinho. Pra ver se a gente vê alguma coisa. Vem, vem. Não, se acontece alguma coisa... Eu acho que não, pô. Pode ser medroso, pô. Como é que tu é? Não é medroso de não, meu amigo. Como é que tu é medroso desse jeito? Pode ser que... Pode ser que... Pode ser que não seja. Entendeu? Vamos, você só vai na frente. Pode ser que não seja. Vai na frente. Não, vá. Vamos devagarinho, defininho. Vai na frente, você. Não, vamos. Você vai na frente. Vamos devagarinho, defininho. De fininho. Que... Que não acontece nada, não. É só devagarinho, pô. Tu também... Bora. Eu vou, homem. Vai na frente. Vem. Eu vou, bora. Levantei, vai. Bora. Cara, vai lá no banheiro. Agora tu vai devagarinho e não faz nenhum barulho, não. Pelo amor de Deus. Então como é que tu falasse que a gente não... O cacau tava aqui, cara? Foi aí, meu mesmo. Mas... Mas disse que tem um negócio que ouviram. Foi no banheiro. Vamos lá dar uma olhada. É sério, é sério. Vai lá. Vai lá. Agora tu vai devagarinho. Se tu fazer isso é pior, rapaz. Vai fechar a porta aí, dá uma molesta. Mano, vai na frente. Bora, rapaz. Eu tô aqui, tô atrás de tu, pô. Vai na frente. Eu tô aqui atrás de tu. Bora, devagarinho. É sério, é sério. O que vai rodar? É sério. Não. Bora, homem. No banheiro, bora no banheiro. Vem. Eu vou, homem. Tenho paciência. No banheiro aí. Tá vendo? Meu coração tá acelerado. Tu é doido. É sério, meu coração tá acelerado. Bota aqui. Bota a mão aqui. Bota a mão aqui, sério. Tá acelerado. Tu é doido. Bora, bora. Bora, bora. Olha. De fininho, de fininho. Pode de fininho. Vai tu. Tu, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Vai. Vai, mano. Vai, vai. Calma aqui, mano. Tá o que, rapaz? Calma aqui. Calma, rapaz. Calma aqui. De um vencido. Calma aqui. Vai pra onde, rapaz? Calma. Vem cá, rapaz. Fala o que, irmão? Fala o que? Fala o que aconteceu. Fala o que aconteceu, cabalhão. Fala o que aconteceu. Cabalhão. Fala o que? Fala o que? Fala o que aconteceu. Fala o que aconteceu. Por quê? Tu vai dar pra trás o negócio? Lá pra puta que pariu. Mas tu viu alguma coisa? Lá pra puta que pariu. Tu viu alguma coisa? Não vi nada. Mas por que tu correu com medo? Eu vi, irmão. Vi o bolo. Mas por que tu correu com medo? Tá. Não vi nada. Mas por que tu correu com medo? Lá pra puta que pariu. Tu correu com medo por quê? Fala a verdade. Tu correu com medo por quê? Abre o teu coleção, Leandro. Tá bem, pô. Ele tá bem. Tá vendo o bicho lá dentro agora. Viu um bicho agora lá dentro? Oi, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu não. Vem cá. Ele viu um bicho também. Pode vender. Pode vender de volta. Tá vendo? Pode vender de volta. Tem um alaçom lá dentro. Alaçom? Leandro disse que morreu o quê? Mentira, não me falece não. Você disse? Pode vender. Puxa. E para mim, eu cheguei a garrafa pra mim. Vixinho marião. Ele não ia ver por quê? Ô, filho, mas... Pega essa cara que já fica malzinha. Ô, filho. Rafa, mata o rabo. Mas é só mandar o padre rezar, homem. Já fica bom, entendeu? Dá uma benzida. Oi, rapa a puta que pariu. Pega uma água benta e... Ele não entra mais aqui dentro do canhão, carinho. Não, mas é sério? É sério, é sério? É sério, olha. É sério. Você vai entrar. Sabe por quê? Você vai entrar. Meu amigo, você tem que ser corajoso, rapaz. Como é que não é se tu tem medo? Vem pra tua namorada depois. Você falou... Se tu arrumar uma namorada aí pra namorada de noite, tu não vem mais, não? Vem mais, não. Oxi. Você falou que morreu gente. O cachorro não tava na sala. Pô, o quê, homem? Falei o quê? O cachorro não tava na sala. Mas, mas isso foi verdade. O Claudinho tá de prova aí. O cara falou. E você vai tomar uma rotina. O cara falou. Mas isso não tem nada a ver, não, filho. Aí tu quer fazer isso, meu amor, na casa. Ó, olha, filho. Os malassom podem ser... É porque faz dez anos, aí não morreu. O malassom tá lá dentro. Vai tomar no rabo, rapaz. O malassom pode ser verdade, pode ser mentira, pô. Tu não viu nada aí. Entendesse? Só correr isso com medo, com tudo besteira. Entendesse? Falei pra gente, ei, vai. Aí eu fui. O malassom muta pra tomar no rabo. Vou mais, não. Ei. Então foi o seguinte. Depois a gente vai... A gente fala com o padre. O padre vai vir aí e dar uma benzina. Vou mandar o padre do Benzino. Vou mandar o padre do Benzino. Porque eu senti um negócio estranho aí dentro dessa casa. Na moral, não vou mentir, não. Depois a gente vai procurar saber mais coisas sobre essa casa, porque... É meio estranho isso. Ô, filha, filha da puta. Você tem que fazer isso, não? Você tem. Isso é cachaça, tá com isso. Tá bebo, tá bebo. Ele viu o bicho ali, pô. Viu o bicho agora. Ele tomou uma garrafa de jureminha ali embaixo agora, pô. Ah, rapaz, por isso você tá com cara de cano, de bebo, rapaz. Não tem jureminha, não tem jureminha. Jureminha? Nem jureminha existe mais. Bebeu esse não. Vou botar o tol ainda. Bebeu, ó, ó, bebeu esse não. Olha pra cá. Mentira. Bebeu esse não. Pera aí, pera aí, pera aí. Bebeu esse não. Eu vou falar. Pera aí. Bebeu esse ou não? Não. Bebeu não? Bebeu não. Você jura, ó, você jura que você quer que um raio caia agora na sua cabeça? Não, se for... É, então é verdade. É, eu mandei a foto pra ele, eu disse, cara, eu tô comendo mal cotó. Você tá com uma garrafa, meu filho, mas do lado tava jureminha, convido. Tava bebendo. Ah, pô, e por isso você tava vendo o bicho? Aí de fe... De feio que é jureminha. Tinha uma Coca-Cola, uma água. Mal cotó. Rapaz, eu... E o mal cotó, cara. Aí tu tá assim, por que que tu tá assim? Aí tem o quê? Sabe o quê? É porque ele namorou. Que namorou hoje. Eu quero se me engargar agora porque o... É... Leão disse que morreu o quê, carinho? Mas faz tempo isso aí, isso aí. É, isso aí, olha, isso aí. Não tinha na verdade. Tá comendo. Deixa de besteira, rapaz. Mas no rabo, rapaz. É só ter coragem. Se vir pra... Olha, se vir alguma coisa pra cima de você, abre os braços e pronto. Abra o quê? Não, é. Se vir alguma coisa... Se abre. Abra o braço. Abra o braço. Ei, mulher, deixa o like no vídeo aí. Pera aí, pera aí. Que rabi o braço. Você. Aí se vir uma, ela se o rabi o braço. Vai tomar no rabo. Ei, mulher, deixa o like aí. Galera. Agora isso é sério. Isso não é verdade, não. Isso é mentira, não, quer dizer. Isso é mentira, não. Isso aí eu já ouvi falar, já. Claudinho tá de prova, já. É, pô. E queria vender ligeiro. Acaba tava querendo vender ligeiro. Faz o dinheiro. Pode pegar, pode vender de graça. Não, não. Pegue, olha. Pegue. Você comprou? Você não comprou? Pegue. Vendo de volta. Não. Vendo de volta. Sim, você pediu... Você pediu o quê? Você disse... Olha, compra aquela casa. Eu, meu dinheiro, comprou. Agora... Morreu uma alaçomba aí, morreu gente aí em alaçomba, eu vou ligar. Vou ligar, deixei com o filho. Pode tomar no rabo. Mas, ô, pilho. É só um dia da namoradinha pra ir remorar direto não. Tu não vai remorar na outra? É, por causa disso que eu botei uma negra aí, eu vi o negócio de ninguém dentro do banheiro. Tá entendendo? Tu falou que não vence nada, mas agora fala a verdade. Fala a verdade. Eu vi a polícia bater lá no banheiro. Você é mesmo? Eu peguei na hora H, eu corri. Corri, isso que eu corri. Eu peguei pra mim, olha, sobe daqui e doce. Não, olha, fala a verdade, fala a verdade. Olha, olha a polícia que pariu. Vem essa porra mesmo. Vem, Gabião. Olha, se tu... Se vender, se vender, agachar todinho com o cachaça. Vem, Gabião. Não, tem que... Vende não, deixa aí, homem. Depois vende pra outra pessoa. É só dizer que não tem ala não, depois que eu não for vender. Tem de jeito? É só dizer assim, olha, tem ala não aí dentro, não. É só saber vender, pô. E olha, não tem nada. Nessa casa, não tem nada, entendeu? Aí, ela comprou, ninguém te ensina a pôr, não. Ela vai tomar a sombra. Vai pra puta que pariu, rapaz. E aí, mas ela deixa o like, não vende? Galera, deixa o like. Agora aqui que vai vender, cara. Vai vender. Não, mas isso é besteira, rapaz. Isso é mentira, homem. Isso aí é mentira do povo. Tu fica acreditando todo mundo. Mentira, cara, filha da puta. Tu fala assim, o cara morreu, morreu aí dentro. E pode ser mentira, e pode ser verdade, homem. Foi a história que o povo falou. Eu não sei se realmente aconteceu isso. Depois vamos procurar, saber se a história acerta mesmo, entendeu? Se tu ouvir alguma coisa, sentir alguma coisa, é só correr, pô. Qualquer coisa tu chama a gente. Três linhas pra mim, lembra? Vem cá resolver isso aqui. Linha pra cá, o Dino. Aí depois eu tenho ferrado lá com o Marachão? Depois eu tenho ferrado com o Marachão, mano. Não, sem ferrar ligeiro, não, pô. Fica rezando um painhós. Aí não acontece nada, não. Aí acerta. Eu já rezo um painhós, agora que eu vou rezar. É isso aí. Galera, inscreva no canal aí. Catuba. Galera. Catuba no canal. Inscreva. Deixe o like. É malhão, saca malhão.